Todas essas atrocidades que vem acontecendo, o que no final acaba virando normal, né? A gente acaba achando que não era feito, o que não era normal. E tudo que eles falam agora se tornou normal e o desembargador veio abrindo a nossa mente que não pode, que não é assim, que não deve ser assim. Infelizmente, nós estamos vivendo aquilo que o ex-presidente falou que viveríamos caso ele não vencesse. Estamos muito perto aí do nosso país vizinho, essa é a dura realidade, né? E ninguém está vendo isso, está todo mundo achando normal, né? Universitários, então, para eles é meio maravilhas. Até que chegue ao nível do nosso país vizinho, aí vai ser o show, ah, a gente não viu. Aí eles vão se vitimizar, porque o pessoal que faz o E, eles sempre se vitimizam. Ah, mas a gente fez isso por causa de um bem maior, a gente não esperava que isso ia acontecer. Não foi o papai dos pobres, foi o outro lá que fez. Vai ficar até... Esse pessoal aí não tem peso na consciência. Na hora que o negócio estourar, eles vão achar um jeito de culpar alguém que não seja o papai dos pobres, né? O papai dos pobres, para eles, vai ser sempre inocente, vai ser sempre a vítima, né? A famosa vítima da sociedade. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Não muda. Pessoas assim, elas não mudam. Se não tem caráter, meu amigo, não espere nada de quem não tem caráter. Não adianta você esperar reconhecimento, qualquer coisa de uma pessoa que não tem caráter, que você vai acabar se frustrando lá no final. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.